Mas sabe o que que é foda, mano? Se você vai pegar a Katarina eles vão dar dodge, mano. Nem adianta. Deixa eu voltar aqui. Cara, ai, cara. Olha lá. Cara, eu tô achando que vai dar c-dodge. Vai ser dodge porque o nosso time tá muito forte, mano. Olha esses três bonecas aí, não tem como os caras lá ganhar não, mano. Cara, se você pegar a Katarina eles vão dar dodge, não vão. Pega, pega, já mostrou. O guerreiro trocou com você, como é que é? Calmei, eu vou pedir. Não, 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 trocou, não. Dá pra fazer apostas aí nos pontos se os caras vai dar dodge ou não. Olha, eu acho que vai. Quando você quiser, eu tô baixo pra você, Guilherme. Ah, ele vai mid ali? Pode ser então. Ouça, os caras não der dodge vai ser responsa, hein, mano. Tanto que eu vou até mijar pra comemorar. Que isso, corajosos, mano. Vambora. Suas amizades. Mano, a Ashley com o fantasma nível 1. Marquinhos, fala pro Billy Frost liberar o caramujo dele. Peguei ontem, eu já liberei o meu e ele tá com medo. Eu pego o trinket aqui pra... Mano, que porra é essa? Vai tomar dedada, vai tomar dedada, vai tomar dedada. Que que é isso, véi? Mano, que que é isso, véi? Que cara... Ah, véi, o cara desirou. Mano, nosso nível 1 é muito ruim. Que que tá acontecendo, galera? Nós tá sendo apavorado, mano. Eu tô desesperado, mano. Pogginal, não deu base, hein, mano. Aqui, 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 aqui. Ah, morri de novo. Morri, morri, morri. Vou ter que esperar nosso nível 2, hein. Porque tu não tem o meu eu, pára. Acabou de chegar por uns dias e vejo esse crêner. Salve pro melhor estreamento BR. Mano, nós estamos muito fodidos aqui, galera. Só nível 3 ou 2 dá pra ter um sonho? Dois dá pra matar. Eles não tem Terrificar, né? Mano, o foda que eu tô sem Pote, hein, mano. Mas vai ser... Eu vou zaralhar daqui, família. Olha isso aqui, mano. Ele vai ser full apavorado, mano. Ah, eu vou, mano. Calma, pode ir, então. Ah, ela... Ela... Eu achei que ele tinha gastado cleanse também. Eu ia pular na Ashe pra ela tomar o seu ex, só que a Ludo me polimorfou, mano. Ah, polimorfou, pai. A gente pega ela por causa do meu docinho aqui, ó. Aí, ó. Com o slow ele morre agora. Por que eu tô sentindo que esse cara não vai morrer? Morreu. Sair vivo já é um mistério, né? Eu tô level 3. Dá a volta full, mano. Vamos dar a volta full. Olha esse aqui, apavorado, mano. Apavorado. Nossa, ele não vai nem... Acho que eu morri, viu, velho? Acho que eu morri, real. Você morreu. Morri mesmo sem flashar. Não, não. Meu Deus, família! Te dei shield aí, velho. É só isso. Meu Deus, galera! Nossa, tomei só um pix, mano. Não deu nem pra fazer nada, velho. Boa, matou pelo menos, mano. Quentin pegou uma kill, velho. Pelo amor de Deus, velho. Ai, eu tô rindo pra não chorar. Vai aí, velho. Não tem nem reação, mano. Sabe ser verdade... Eu morri, hein? Ela tem gosto. Posso dar um stunzinho ali com você. Morri também. Vou ficar parado? Vou ficar parado. Mano, o que que tá acontecendo, galera? Nós tá sendo apavorado, mano. Ash de fantasma, mano. Apavorando. Pior que não tem o que fazer, não. Você tá ligado, né, velho? Meu Deus, nós não tirou nem clins do cara. Não tirou nada dele. Ele tem tudo ainda, mano. Meu Deus do céu. Nós tá sendo apavorado pelo ash de clins, mano. Te curei o máximo que dava, mano. Cerveja gelada. Mano, ele é muito folgadinho, velho. Tanto que ele tá jogando folgadinho, velho. Tô sentindo que o Mastery não cobra, velho. Matou, matou. Quer pular? Quer pular? Aí, garoto. Tem uma Kayle aqui. Boa. Aí, tão fedando o Mastery, família. Não sei se fedar o Mastery é bom, não, mano. Caralho, ele vai? Vai pra caralho. Acho que eu salvei ele. Ai, não deu tempo, porque ele ficou invi, mano. Tá, eu peguei seis. Eu tô sem ult. Ela gastou tudo, viu? Você quer meter um louco na hora que ele chegar? Ah, sim. Dá, viu? Valeu, Berinjela. Obrigadão pelos dez meses mesmo. Já Uta, 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 Uta. Meu Deus! Vou ter o E aqui, Jim. Vou ter o E, vou ter o E. Ai, véi. Pô, se estuna, dava bom? Mas assim, teve uma vez que eu dei ganhar a enxada e insa que insou. Insa, insa, insa. Vamo, vamo. Tô sobeitando, tô sobeitando. Ó, vou dar o E, né? Aí, não teve. A gente volta. Vai devagarzinho. Caralho, mano. Olha que tensa que matar esses caras. Papo reto, véi. Desvia dessa aí, então. Desvia dessa aí, doidão. Toma. Não sei se esse aqui é muito bom ou não, mano. Nossa, isso aí é bem ruim, né? Nossa, ele não pegou meu R, mano? Não. Caramba, o que do Mastery tira meu R, véi? Na mesma história. Pode ir, véi. Tô curando vocês aí. Ah, esse aqui em Dolas. Impossível esse cara. Ah, véi. É possível, véi. Vou ficar com ele aqui. Pior Taric do servidor, véi. Caralho, não tem nem discussão. Não, não, não. Olha lá, os meninos lá. Eu montei um gamezinho só, tá tudo bem. Olha aí, ó. Acho que foi por causa do nível 1, galera. O nível 1 ali eu fiquei afoito, mano. Olha o Ashe aí, esse pá, véi. Eu mato ela se eu tentar alguma coisa aqui. Olha o Taric puxando o lane aqui. Chama nele. Toma. Toma. Toque mata o leão. Do nada um Ace, mano. Aí tem um Taric mid puxando a Wave aqui pra levar a torre. Olha. Vou puxar. Vou só assustar eles. Olha aí. Nossa, acho que eu me matei. Calma. Que que é isso? Caramba, ela não para de correr. Mano, que porra é essa, galera? É literalmente isso. É, mas seria um Taric. Flacha não, aqui não adianta. Flacha não, aqui não adianta. Qual combo é mais esquisito? Ah, nunca. Nossa, vai dar tempo? Vai, Kenjin. Beleza? Tá bem, né? Você tá beleza, né? Vai, fizemos o Baron aqui, ó. Ah, acho que demorou muito pra morrer. Mano, por que que esse cara não tá nunca com nós, véi? O Ione, mano. Ele não gosta de nós não, mano. Porque ele tá certo. Porque ele tá certo. Tá bom, tá bom. Você veio. Vai dar uma merda isso aqui, mano. Eu tô batendo na toa, hein? Sou mais o máximo. Ah, ele tá resetando lá, parece. Tá bom. Tira uma ótica. Se quiser isso, você fala, hein? Tenta falar rapidão que eu vou. Vou, vai, vai, vai. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá que eu te curo. Ae, eu te curei. Pode. Olha o que indola gameplay, família. GG e o Ione não vai grupar, mano. Mano, aquela ventinha é cheia de porrada agora. Caralho, você botou pra me salvar, véi? E aí era um, era outro. Ah, foi fácil. Tá bom, véi. Acho que é melhor a gente ir top e fazer o fácil, hein, mano. Que tal? Não, esse cara tá toando. Tô te pulando pra porra aí, véi. Hum, achei que ia dar tempo. Pode ir, pode ir. Esse cara não tá o moê nunca, véi. Sempre consegue sair, safado. E agora... É que tem o Ivo chegando. Não, Master e Troll, mano. Ivozinha, mas eu não tenho sua boca dela na minha. Caralho, mano, eu abandonando o Quindinho e ele lançando a Brahma, véi. Meu Deus, véi. Bonecão. Caralho, mano. Eu tava rindo pra não chorar no início. Era rindo pra não chorar no World Game, mano. Caralho, galera. Quindinho, Gameplay, esse cara.